Música Estou indo sentido a caminho das praias com muita alegria Porque eu estou indo encontrar a minha amiga, o youtuber que está vindo de Araraquara Junto com a família, alguns amigos, a passear aqui no Nordeste A convite meu e estou muito feliz por ela ter aceito e enfim vou conhecê-la E no vídeo anterior, para quem já viu, quem não viu, vai lá no meu canal Porque tem um vídeo aqui já com ela Então foi maravilhoso e hoje eu vou mostrar como que foi o nosso encontro E foi uma alegria vocês não saiam desse vídeo Porque eu vou estar mostrando passo a passo o nosso dia, como que foi o nosso encontro Como que está sendo a nossa estadia aqui no Nordeste Tanto meu quanto da minha amiga E já convido você, a quem não é inscrito aqui no canal, a vir, a se inscrever Já deixa aquele like para estar fortalecendo o canal E se possível, ativa o sininho das notificações, ok? Sem mais demoras, vocês fiquem à vontade Fiquem aqui comigo, não saiam daqui Que vai ter muita coisa bacana e o nosso encontro e muitas coisas legais Conheci essa minha amiga através do youtuber Então recebê-la aqui será uma alegria muito grande Então vocês não saiam daí Não me deixem aqui sozinha nesse vídeo, viu? Porque depois vamos passear de lancha Vamos assistir, mostrar as praias Mas enfim, não vou falar muito não Vocês ficam aqui que vocês vão estar vendo Estou saindo de Caruaru, sentido a São José da Coroa Grande para esse encontro Olha onde estamos Fala um aí, Maria Eduarda Bora lá, pessoal Vamos viajar rumo ao quê? Sentido ao litoral das praias Convido você a já vir a viajar conosco A Maria Eduarda só no celular ali, ó Diz ela que não tem nada para fazer Tem mesmo não Então vamos curtir comigo essa viagem Convido você a vir comigo Bora lá viajar? Faz assim, Maria Eduarda Tchau E vem, 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 vem E agora parei para o quê? Toda vez que eu venho sentindo as praias Para tomar o quê? Aquela água de coco É parada obrigatória aqui, ó Espera aí, vou experimentar Depois eu falo para vocês se está bom Tá bom não? Tá excelente! Uma delícia! Assim que eu tomar o quê? Tchau Pé, faz a broma! Que bom! Tchau Pé, faz a broma! Ó, deixa você ver aqui o que vai pujar para aqui É Aí, eu vou fazer o batalho com a minha Não, não, não Vou pegar água Não, não Vai valer a pena Vai valer Vai valer eu não sei o que tá acontecendo pessoal só sei que eu vou ganhar presente mas tem uma questão ela tá abrindo os pacotes porque o que eu só tô de olho ó pera aí mostrar aqui ó a gente tá espiando olha só senhor viu olha que alegria olha que bagunça olha só se embora pessoal para o nordeste fala aí bem gente que é muito bom né mas é muito calor calor não para fala a verdade fala a verdade tá calor viu tá calor água água mineral ó amanhã a gente já tá se preparando para tomar banho de mar exatamente bora lá olha que fofa fala oi oi fala assim ó se inscreva no canal da elizabeth nordeste no canal da elizabeth nordeste os seus instantes fala laura vai corta ela é o vai ela tá com vergonha gente olha que coisa mais fofa meu deus e esse aqui é pra minha amiguinha do coração a maria do ar né olha igual diz o pessoal né nené binha ela é o que a nossa youtuber que é a gente meu menino é essa né ajuda bastante bom muito obrigada tá eu alegria receber você aqui na minha simples humilde né mas eu que me sinto esforgiada de estar aqui com essa maravilha de pessoa que a ai meu deus só que não não esquece do like ai porque esse vídeo vale bastante muito like por favor os encontros de quem? das youtubers e o mundo do bruce só faltou o bruce e o meu nordeste dos seus encantos até mais pessoal coisa fofa olha aqui pessoal olha tantas pessoas que vieram aqui nos visitar estão comprando macarrão trato de tomate e por ai vai ai tem mais por aqui deixa eu virar aqui vai estar mostrando olha ali olha eles ali também estão então vamos lá vamos andar aqui deixa eu mostrar aqui para vocês deixa eu virar aqui a gente segue ali tem mais duas ali vamos seguindo aqui adiante achou mais uma aqui estão tudo perdido por aqui dentro do mercado ai a gente vai andando em sessão por sessão que a gente vai encontrando eles assim bora comigo bora lá bom dia pessoal mais uma vez com a minha querida amiga vinha que veio aqui essa youtube famosa linda veio que aonde nada mais nada menos do que maragogi você está gostando amiga? estou amando demais é lindo demais então faz o que vale o que? vocês vêm para o nordeste e também se inscrever no canal e no dela também não se inscrever no canal e no nosso canal e não se inscrever no canal no nosso canal e no nosso canal bora tchau um jambo? já provou o jambo? eu tô indo para a maceió essa aqui o bugue ela é lá tudo bem? é, a amiga minha aí eu tô indo para o maceió mas também em São Miguel eu vim para o ônibus eu vim para o ônibus eu vim para o ônibus vim para o ônibus eu vim para o ônibus e o Instagram E aqui é um pouco da orla de Maragogi, olha que coisa mais linda esses coqueiros, a estrutura de Maragogi não deixa a desejar para qualquer turista que venha visitar essas praias lindas, conhecer a cidade de Maragogi, porque tem tudo, é uma estrutura adequada, tem restaurantes, tem hotéis, tem pousadas, quiosques, é sensacional, então já convido você que não conhece Maragogi a vir, porque vocês não vão se arrepender, olha lá a cor desse mar, é incrível, e quando for a tarde, a cor dessa água, ela muda, fica assim um azul incrível, só vocês vindo para vocês verem como é maravilhoso Maragogi. E também quem vem essa praia linda de Maragogi, tem que parar na fábrica de bolachas Maragogi, infelizmente não vou estar mostrando nesse vídeo, mas tem vídeo aqui no canal, que eu estou assim passando na fábrica de bolachas, e é uma delícia, olha a estrutura daqui, olha, dessa praia linda, olha que colorido, é muito maravilhoso, e as águas daqui, eu não canso de falar, todas as pessoas que vêm ao Nordeste, eles saem daqui maravilhosos. E aí é tão boa que chega passando no limite. Vem amiga, aqui do meu lado. Ah, é o que eu não fiz. Ah, é o que eu não fiz. Ah, é o que eu saquei. Deixa eu ver, é o que eu saquei aqui, é o que eu saquei aqui, é o que eu saquei aqui, né? Como vocês estão percebendo nas imagens, estamos indo aonde? Sentindo a o que? As piscinas naturais. E pagamos para fazer esse passeio, de 120, fizemos assim um pacote, como eram muitos amigos que iam nas piscinas naturais, ele deixou por 60 reais por pessoa. Então, no caso, como tinha muitas pessoas, teve que pegar duas lanchas, isso mesmo, foram duas lanchas sentido as piscinas naturais. E olha a cor desse mar. E ver a alegria da Binha, dos filhos dela, andando de lancha, foi assim incrível. Foi assim um passeio inesquecível. Infelizmente, a maré estava um pouco alta. Ela estava 5.8. Isso significa o que, Elizabeth? Significa que não dá para, assim, ver os peixinhos. Dá para tomar banho, normal. Porém, quem quer ver os peixinhos, tem que ir na maré, quando ela estiver mais baixa. 3.0, 0.2, 0.1, até 0.4, porque aí vocês vão conseguir ver os peixinhos coloridos lá nas piscinas naturais. Mesmo assim, o passeio foi válido, porque foi assim uma sensação incrível de ver a alegria deles. E tivemos duas paradas, que foi a Praia da Bruna e a Praia de Antunes. E em cada parada dessa, nós ficávamos de 20 a 40 minutos, dependendo. Então, assim, eu não desci da lancha, porque, como eu disse, eu gosto da água bem transparente. Então, eu fiquei com um pouco de receio de estar descendo da lancha e estar tomando banho. Mas, todos que estavam lá, desceram, aproveitaram e só falaram coisas maravilhosas. Dá para ver na alegria. Todas essas pessoas que vocês estão vendo aqui, são os nossos amigos, que vieram com a nossa querida Binha. Então, como eu disse para vocês, foram duas lanchas. Então, foi assim um passeio inesquecível. Eles amaram e eu fiquei mais feliz ainda por eles estarem felizes. E, ah, pessoal, esse passeio, a durabilidade deles, são de 2 horas e meia a 3 horas. Então, vale super a pena você vir, assim, fazer esse passeio de lancha. Porque foi um precinho camarada que ele fez para nós. Foram apenas 60 reais. E olha a cor desse mar. Infelizmente, como eu disse, a maré estava um pouquinho alta. Mas, deu para, sim, se divertir muito. Mas, deu para, sim, se divertir muito. Mas, deu para, sim, se ativar. Amor, amor, amor. Eu quero ser forte, forte, forte. Música Nossa, você não vai ligar, para com isso. Não, mas é questão de segurança. Não, é febre. Olha. Para de graça. Para de graça, quem não vai sair vivo daqui é você. Vou pular os corpos na pedra lá. Olha, você para de graça. Quem não vai sair vivo daqui é ele. Pessoal, descida por trás, no púlio do barco. O púlio da embarcação. Não vou descida aqui nem. Aqui são do norte. Mato Grosso. Cuiabá? Não? É, parte é do Cuiabá. Parece de Guarantã. Nossa, já fui para aqueles lados lá. É como se fosse uma bolha. Não afunda não. Não afunda não. Pode ir tranquila. É rasa. Rasa em nada. Não? Não é rasa. Vai dar aquela sensação de medo, mas eu não sei se eu desço. Obrigada. Não, não. Obrigada. Amiga, você desce. Só que eu vou descer agora não. Não, porque eu estou me sentindo bem. Não sei por que isso. Não está me deixando nervosa. Isso aqui que é rasa. Isso é rasa não, amiga. Onde que isso aqui é rasa? Você não está vendo o tanto de água que tem aí? Onde que está de pé? Eu estou falando que está rasa. Mãe, você vai ficar assim. Você vai morrer. Oh, que dá o coelho? Não, não, pode ser. Não afunda não, amiga. Vai. Mesmo com a maré 5.8, deu para ver o que? Esses lindos peixes. É lógico que os peixinhos coloridos não deu para se ver. Isso acontece quando a maré está mais baixa. Marcela até pegou um balde e começou a brincar. E não é que ele conseguiu pegar um peixe? É lógico que imediatamente ele soltou. Só foi para brincar mesmo com os peixinhos. A coisa mais linda. Olha para vocês verem. Era só jogar os pães e eles vinham. Foi sensacional. Já, já ele aparece com um balde pegando os peixes. Mas ele soltou. Não se preocupe, viu pessoal? E aqui é a famosa Praia de Antunes. Lembra que eu falei para vocês que fizemos duas paradas? Uma foi na Praia da Bruna e essa daqui é a famosa Praia de Antunes. Alguns amigos ficaram na lancha, outros desceram. Aqui está minha amiga Binha verificando a tabela de preço para poder estar tirando fotos. Esse coração aqui que vocês estão vendo dá para tirar fotos. E o rapaz cobrava apenas 10 reais. E essas fotos é tirada com o seu celular. São várias fotos para você guardar de lembrança da Praia de Maragogi, que fica em Antunes. Isso mesmo. É a coisa mais linda essa praia. E fora aqueles corações ali, tem muitas outras coisas. Por exemplo, eu vou estar mostrando aqui. Deixa eu virar a câmera aqui para vocês verem. Aqui, aqui também dá para tirar muitas fotos. O preço era 10 reais. Aí o rapaz, você no caso, passou o celular para ele e ele vai tirando as fotos. É muito legal. Olha essa estrutura dessa praia maravilhosa. Sem contar que a Praia de Antunes estava lotada de pessoas. E dessa vez, eu desci da lancha para poder estar apreciando essa praia linda. Olha aqui, pessoal. Os meus amigos vão andar onde vai, Liz. Dá um tchau aí, galera. Vamos andar. E hoje vai ser com emoção. Muita emoção, olha. Gente, eu não estou acreditando que a minha amiga, Binha, também vai. Você vai onde, amiga? Fala aí. Vou ver se eu vou andar ali no... No banana. No banana. É. O moço vai... Deixa eu virar aqui, olha. Olha aqui meus amigos. Todos eles vão, olha. Olha aqui a galera toda que vai andar aqui, olha. Maria Eduarda vai andar. Maria Eduarda e Laura. Olha aqui, Maria Eduarda. Vai, dá um tchau aí. Vai. Vai, Laurinha. Amiga, dá aqui com o seguro para você. Eu não vou, não. Eu não vou, não. Gosto não, meu amor. Vem, Felipe. Você está gostando, Felipe? Da Praia do Nordeste? Vou. Que coisa boa. Bonito. Que bom. Agora você vai aonde, Felipe? Vai no banana. Fala. Eu vou no banana. Olha ali. Então vamos aguardar aqui para ver o que eles vão fazer. Se vai ser com emoção ou sem emoção. Aí, amiga. Você vai andar o que, amiga? Vou andar no banana. No banana. Que emoção. Com emoção ou sem emoção? Sem emoção. Com emoção. Eu quero ver. Eee, pessoal. Olha aqui, pessoal. Olha que alegria. É a família toda. Eles vão. Dá tchau, pessoal. Vai. Uhul. Uhul. Eee. Tchau. 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 Maria Eduarda. Vai perto de Marcelo. Gente do céu. Não acredito. Foi bom conhecer vocês. Que top. É muita coragem. Misericórdia. Não acredito. Tchau. Tchau. ele deu pra você lembra você deu pra ele o remédio lembra eu tô fazendo miojo amiga não me faça miojo olha aqui ó que delícia alguém ama miojo é química pura isso aqui é não é rápido eu peguei nojo tia e tanto que meus filhos podem eu não compro você é lixo minoso você é Marcelo você é Josué ah pronto você é amiga você tá pensando que vai sair assim sem se fumar né só que não esse é o Davi e dá tchau aí Davi vou ficar só saudade agora hein virando pra cá eu acho que eu não vou atrapalhar ali não Oi e aqui tá Suzana Oi tudo bem Mateus Lucas Lucas ai eu confundi aqui ai gente vou sentir saudade de vocês já já a gente vai embora infelizmente e por mim vocês ficariam mais tempo mas logo nós estamos de volta se Deus quiser eu te espero que vocês retornem muitas vezes não sou uma mas muito tchau até a próxima ai não faz isso que eu choro